Magia de Redenção Obra psicografada por Ercílio Mais Duas palavras Estimados ouvintes, novamente temos a satisfação de apresentar-vos mais uma obra mediúrica do estudioso e sábio Espírito Ramatiz, através da psicografia do conhecido médium Ercílio Mais, de Curitiba. Trata-se de um prodigioso estudo e análise de tudo que se pode conceber na esfera do feitiço ou da velha bruxaria. Não se trata de obra enfermiça, lúgubre ou prenie de superstições. É trabalho sensato e esclarecido, capaz de satisfazer tanto o homem comum como o cientista mais exigente. Analisando, esclarecendo e advertindo, Ramatiz faz uma incursão destemerosa no complexo cipoal do feitiço e o autopsia corajosamente à luz do dia, liberto de cangas religiosas e descondicionado de estatutos e preceitos doutrinistas. Paradoxalmente, Ramatiz comprova a realidade da bruxaria através da própria ciência do mundo, eliminando a superstição que gera o ridículo e a crendice que gera o anormal. Ele não só satisfaz o ouvinte, mas o conforta, demonstrando que, em face da magnanimidade e sabedoria do Criador, mesmo sob o guante do feitiço molesto e ignóbil, o homem redime-se e apressa a sua sese espiritual, confirmando o próprio título significativo desta obra, Magia de Redenção. A obra foi prefaciada por conhecido escritor brasileiro, já falecido que se identifica pelas iniciais J.T., a fim de evitar qualquer contenda inútil com a parentela humana, do qual, a seguir, transcrevemos alguns tópicos do excelente prefácio. Magia de Redenção é mais uma obra ditada por Ramatiz, abordando um assunto delicadíssimo e controverso, como é a prática de bruxaria. Os povos supersticiosos e apegados às crendices exageram tolamente a feitiçaria, mas os acadêmicos e cientistas negam-na, por força de superstição negativa e temerosos de desvalorizarem os seus conhecimentos positivos sobre os fenômenos do mundo material. Ramatiz penetrou corajosamente no campo de atividade das forças ocultas subvertidas pelas mentes vigorosas dos magos das sombras. Enfrentando gregos e troianos, ele expõe-se ao ridículo de uns e à admiração de outros, mas, decidido, quebra tabus e sacode dogmas. Suas obras, apesar de contestadas apressadamente por alguns líderes das elites espíritas conservadoras, ainda temerosos de assuntos complexos e espinhosos, são de natureza didática e acessível à mente popular. Tem o odor das coisas agrestes, de seiva forte, malgrado será amargosa para os paladares muito açucarados. São mensagens às criaturas libertas de injunções sectaristas e de preconceitos religiosos, que se animam de apanhar a rosas, onde os velhos e sisudos jardineiros desistem por temor dos espinhos. Aí está, magia de redenção. Obra corajosa, a cuidar de assunto açás cáustico e amargo como é o feitiço. É coisa imprópria de ser comentada entre os prosélitos sabem tudo, pois obriga a uma incômoda deslocação mental da paisagem trivial, focalizando calhaus, paus podres, sapos e víboras. O feitiço é condimento recusado pelos paladares muito afeitos à cozinha comum, pois o homem, habituado a feijão com arroz, arrepia-se diante de uma bacalhoada superapimentada. A criança amamentada a leite em pó entra em estado de coma com algumas gotas de conhaque. Existe o feitiço? Não existe? Quem importa? Ramatiz poupou-nos o trabalho de fazer tal investigação espinhosa e livrou-nos de muita confusão. Através do seu médium, criatura despreocupada de críticas, julgamentos prematuros ou glorificações do mundo, ele oferece-nos um novo acerto de esclarecimentos e advertências sobre a velha arte de embruxar o próximo, coisa que a própria Eva conseguiu satisfatoriamente sobre o ingênuo Adão. Aí está a obra para ser autopsiada pelos competentes legistas do labor alheio e darem o seu veredito final. Mas tranquilize-se, ouvinte, pois ninguém será embruxado só por ouvir esta obra, salvo se ainda lhe perdura algum velho desejo latente de fazer feitiço, pois conforme diz velho adágio, quem deseja perder o vício de fumar, evite encontrar cigarro aceso. Aliás, todos nós estamos mais ou menos enfeitiçados ou encantados em nossa vida humana. O fumante inveterado está enfeitiçado pelo entorpecente da nicotina, o beberrão pelo álcool, o carnívoro pela carne e o jogador pelo carteado. Todos nós precisamos de um bom trabalho de desmancho para então readquirirmos o nosso comando mental e libertarmos-nos dos objetos que nos embruxam e nos obsidiam cotidianamente. Há pessoas enfeitiçadas pelo orgulho, ciúme, pelo amor próprio ou pelo rancor. Outras enfermam pela ação das forças ocultas da inveja. Por isso Jesus advertia, E quanto à crítica de gregos e troianos, leia-se a história do mundo. Não são os críticos ou julgadores a priori que injetam vida ou morte a qualquer obra. O povo, com o seu bom senso intuitivo, é quem decide a glória ou o fracasso dos autores. E quanto à crença no feitiço, isso é questão de oportunidade. Há gente que não crê em bruxaria, mas fica aterrorizada quando descobre um fio vermelho na bainha da calça, uma coroa de penas de galo no travesseiro ou um sapo indesejável a coaxar obstinadamente debaixo da janela batida pela chuva miúda. Cremos que é por força de tal procedimento, a resposta hábele e cuidadosa de conhecido cientista muito sensato, que assim disse numa entrevista sobre o feitiço. O feitiço é uma superstição com que certos entendidos conseguem prejudicar o próximo? Abertura 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 Abertura